Essa manhã de 6 de março de 2013 começou com uma notícia muito triste que foi a morte de Alexandre Magno Abrão, o chorão da banda Charlie Brown Jr. Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo pelo seu motorista por volta das 4h30 da manhã. Ainda não se sabe ao certo, a polícia está investigando o que pode ter causado a morte mas segundo informações divulgadas na imprensa, ainda é muito cedo para dizer o que aconteceu quais foram as causas da morte do chorão. O chorão estaria completando 43 anos agora em abril, visto que ele nasceu no dia 9 de abril de 1970. Ele estava de férias e segundo informações divulgadas pela imprensa estaria viajando para os Estados Unidos nos próximos dias. A banda Charlie Brown Jr. é muito conhecida, é principalmente conhecida no final da década de 90, início do ano 2000, quem era da década nessa época com certeza lembra de alguma música deles, de diversos álbuns que foram lançados e das diversas músicas de sucesso. Então, é com pesar, fica a nossa homenagem, a nossa lembrança ao Charlie Brown, ao chorão da banda Charlie Brown Jr. E na descrição do vídeo a gente está trazendo maiores informações a respeito da vida do Alexandre, do chorão e dos sucessos da banda Charlie Brown Jr. e dos sucessos da banda Charlie Brown Jr. Obrigado.